Música Bom dia Hoje estamos indo para as cataratas do lado argentino A gente não conseguiu colocar o despertador para tocar A gente esqueceu, a gente falhou Então a gente está saindo de casa muito tarde Às 10 horas vai atravessar, tudo mais Sendo que a gente vai fazer todo o trajeto de transporte público A gente tem que conhecer tudo E falam que lá tem mais coisa para fazer Que é mais demorado Porque tem mais coisa que você tem que fazer, trilha e tal E o último ônibus para voltar para o Brasil é às 6h30 Então vai ser meio corridinha para a gente Música Chegamos aqui no Parque Nacional de Aliguaçu No lado argentino A gente acabou de comprar aqui os tiquetezinhos Eles aceitam o cartão Então tem diferença entre os valores Para residentes daqui é 310 Para brasileiros 480 Para quem não é do Mercosul 600 pesos Eu sei que eles aumentaram bastante recentemente Essas valores Antes era bem baratinho E agora Dá em torno de entre 80 e 100 reais Eu não vou fazer cálculo agora Eu quero focar nisso A gente não vai fazer todo o parque Porque ele é bem extenso A gente vai focar mais na garganta do diabo Que falam que é o que tem de mais bonito aqui Além disso Assim que a gente saiu lá na imigração A gente foi abordada por um taxista Ao invés da gente pegar um ônibusinho de louco Que a gente tinha pego Descer na rodoviária E pegar um ônibus que vinha para o parque Que já ia sair 20, 25 reais A gente pagou 20 reais cada uma Para vir até aqui de táxi Que seria bem mais rápido E já combinou a volta Isso E a gente deixou a volta combinada com ele Então Para ele vir pegar a gente as 4 horas aqui no parque Pelo mesmo valor Que está eu, a Thalita A Thalita e a uma amiga que a gente fez A Flores Não faça como a gente fez Quando você sai do Brasil Você vai passar por duas fronteiras Tem a fronteira do Brasil Que nós brasileiros não precisamos descer E a fronteira da Argentina Que precisa descer Para carimbar o passaporte Ou liberar sua entrada A gente desceu nos dois Então teve que esperar ônibus Nas duas fronteiras Então por isso que a gente chegou tarde aqui E não vai conseguir fazer o parque inteiro A primeira impressão aqui É que Não sei se é porque a gente chegou tarde Mas Que aqui é mais vazio Vocês viram que Quando a gente foi lá Por mais que estivesse chovendo Estava bem cheio Esperando o trem aqui E ela viciada em café Já Eu vou comprar um É Então A gente já estava com o tempo corrido Aí a gente pegou o trem para ir para a garganta É uma garganta maldita? Garganta do diabo Do diabo Mas o trem ele só vai até a Estação Cataratas Então a gente... Num trem muito devagar, sério A 5 km por hora A gente foi até a Estação Cataratas E ficamos lá no trem Achando que ele ia seguir viagem para o destino final, né? Não, ele voltou Agora a gente vai andar Porque A gente ia ter que esperar outro trem 20 minutos Sendo que é 10 minutos de caminhada Então Estamos andando aqui no meio da bagaça Talvez Talvez Si te vas, yo no te buscaré Talvez Te mereces alguien que te quiera Como tú quisieras He de su vida entera Pero ese no soy yo No quiero lastimarte Ali é o lado brasileiro, onde a gente estava ontem, onde tem o elevador e aqui a gente vem para o buraco, antes das quedas. Dá até um pouco de medo ficar aqui, cara, parece que a gente vai ser... Olha o cabelo, olha o cabelo, parece que a gente vai ser arrastado aqui junto. Música Sobrou um tempinho, então a gente vai fazer um circuito mais curto aqui, o circuito superior e a gente tem uma hora para matar. A gente vai mostrar um pouquinho. E o tempo estimado do passeio é de uma hora também. Então vamos ver, vamos tentar fazer um pouquinho menos. Música Você acha que é macaco, mas não é macaco, é o cotinho. Acabamos de passar pela imigração argentina de novo. A gente vai conhecer a Duty Free, que fica aqui do lado. Ela é bem grande. Duvido que tem coisas mais baratas que no Paraguai, né? Música É, mas é um passeio. A gente vai dar uma olhada lá para contar para vocês se vale a pena ou não. Eu duvido que vai poder filmar, porque do aeroporto a galera não deixa não. Eu acho que a gente pode tentar. Música Toda a sua juventude. Música Ihhh, como somos ricas. Três chocolates. Compremos um biscoitinho. Biscoitinho fino de queijo para comer uma dor vinha assim. Que a gente não comprou porque a gente tem em casa. Esse daqui foi a minha escolha de chocolate. Eles estavam com uma promoção, meu gente. Se não fosse a promoção, eu não recomendaria não, porque o preço não é tão barato. A Thalita comprou um pacote de Maltes Caesars. E esses daqui são para as nossas famílias. Além disso, compramos um negócio para encostar a colher suja. Sabe? Para onde está cozinhando? Preciso. Muito necessário. Para não sujar a pia e não sujar a pia. E esse joguinho de imãs com uma pia de Londres. São várias imãzinhas. Muito legal lá dentro. Cada sessão tem um tema. Logo que você entra é Londres. Aí na parte de perfumes é Paris. Eu não tinha reparado. Ela nem olhou para cima, gente. É só na prateleira. É. A parte de chocolates é a suíça. Eu acho que é o maior do chifre que eu já passei em toda a minha vida. Muita variedade de produtos. É bem grande. Vale sim a visita. Música 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 Música